Quando eu falo No Mato Grosso do Sul Muita gente pensa que aqui Só tem mato Pra você que é de fora Vem aqui nos conhecer Com certeza será um prazer te receber Estátua onde a terra é produtiva E tudo que a gente planta A gente colhe Aqui a nossa boiada É de primeira Aqui temos carne na brasa Semana inteira Estado de violeiros Tão talentosos Que orgulham O nosso Brasil Mato Grosso do Sul Estado do Pantaná Aqui a nossa riqueza É natural Meu Mato Grosso do Sul Estado do Chamamé Estado de mulher bonita E do tereré Mato Grosso do Sul Essa eu fiz para o meu povo Querido Mato Grosso do Sul Estado do Mato Grosso do Sul Estado do Pantaná Aqui a nossa riqueza É natural Meu Mato Grosso do Sul Estado do Chamamé Estado de mulher bonita E do tereré Estado de mulher bonita E do tereré 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 E do tereré